Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Modeiros aqui para fazer um vídeo sobre Arctic Freezer 33 e Sports One. Também existe o eSports Edition que supostamente, pelo que eu percebi, tem mais uma ventoinha. Isto aqui também tem um nome esquisito. Este é o eSports One. O outro é eSports Edition, que tem duas ventoinhas. Dei adicionar uma segunda ventoinha que na verdade eu já tenho e já fiz análise sobre esta ventoinha. Está aqui a Bionics F120 da Arctic e que vou colocar aqui. Portanto, fico com o cooler que tem duas ventoinhas que na verdade e na prática reduz um ou dois graus supostamente e portanto não faz nada de diferença. É mais uma questão de, sei lá, estética ou assim. Até porque na verdade este cooler é um Arctic Freezer 33 e Sports One é preto. É muito bonito. Na minha opinião, este soco das ventoinhas de vermelho está espetacular. Está mesmo muito bonito. As ventoinhas são as Bionics F120 porque já fiz muito sobre elas. Tem um motor de 3 fases que é supostamente superior pelo menos a nível de duração dura muito mais tempo. Mas pronto, vamos aqui ver como é que ele se comporta. Vou colocá-lo no meu computador e já fiz uma análise. Aliás, uma análise de comparação do meu Arctic Freezer 33 com o meu iPad 212X com o meu iPad 212X e vocês podem ver o link que vou deixar na descrição. E o que eu vou fazer agora aqui neste é colocá-lo no meu processador também na motherboard, no computador aliás e ver, fazer aqui alguns testes. Hoje é dia 2 de Março eu recebi o cooler ontem ou anteontem e portanto vou estar agora uns tempos com ele e depois vou já de seguida deixar-vos com algumas imagens do cooler aliás, na montagem no meu computador e também vou deixar-vos com alguns testes com o stock cooler que eu tenho o i7-6700K vou deixar-o com o clock de stock e com o overclock com ligeira o clock talk como fiz no outro vou fazer provavelmente os mesmos testes também para vocês pegarem neste vídeo nas comparações deste cooler e irem ver o outro vídeo e verem como é que deu mais ou menos as temperaturas. É isso pessoal esteticamente é muito bonito tão bonito que até tenho aqui uma moça não sei se isto irá influenciar o desempenho ou não penso que não mas tenho aqui uma moça um bocado estranho mas pronto pessoal é isto tenho aqui as bionics vou colocar a outra ventunha aqui vai ficar assim este monstro como os dizes esteticamente acho mesmo muito bonito o meu computador até tem um motherboard RGB e portanto tem LEDs vermelhos e acho que fica bonito em princípio a nível de tamanho eu penso que isto é um Arctic Freezer 33 e que irá dar na minha caixa digo eu mas sim isto é mesmo um Arctic Freezer 33 só que mudaram a cor para preto e meteram aqui as bionics f120 é isso pessoal já de seguida montagem e de seguida também testes e é isso vamos lá ver e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se quiserem pegar no meu vídeo do que eu fiz de comparação do Hyper 212X da Cooler Master com o Arctic Freeza 33, podem ver que as temperaturas são iguais, são equivalentes. Mesmo tendo uma segunda ventoinha, neste caso, as temperaturas são iguais e é tudo igualzinho. O que vos poderá fazer comprar este e não o Arctic Freeza 33 normal é o facto deste esteticamente ser mais bonito. E penso que seja essa a ideia. Eu acho, considero que é mesmo muito bonito. O preto, e depois vocês podem mudar de escolher uma ventoinha diferente, obviamente. Mas acho que a nível estético está muito bem conseguido e está mesmo muito bonito. Até porque escolher entre o Arctic Freeza 33 e este aqui, o eSports One, a defesa do preço não é assim muito. O eSports One está na... que é aquilo que eu tenho, não é? Está na Amazon a cerca de 34 euros. Que eu acho que é um preço aceitável. bastante em conta. E para o desempenho que ele tem, acho que está excelente. Estranho é que vocês comprarem o Arctic Freeza, o eSports One, que é o meu, e comprarem uma ventoinha à parte, tal como eu fiz, e depois me meterem as duas ventoinhas, fica mais barato do que comprarem o eSports Edition logo com duas ventoinhas. Porque o eSports One está na Amazon a cerca de 34 euros. O eSports Edition está a cerca de 51 euros, mais coisa, menos coisa. E vocês comprem uma ventoinha, vocês conseguem comprar aliás a volta dos 10 euros. Mesmo que comprem em Portugal a cerca de 15 euros, que é o preço dela, 14,99, o que é 14,90, fica, o conjunto fica a 49 euros, fica mais barato do que comprar o eSports Edition que custa 51 no Amazon. Mas pronto, também há em Portugal, não há muitas lojas a vender este equipamento. Já o, já mesmo a ventoinha à Bionic 720, não há muitas lojas a vender. Aquele que Fielta e outras lojas, acho que se regem um em Portugal por cerca de 50 euros, pronto. Mas pelo que vi, se calhar comprar o eSports One e uma ventoinha à parte, fica ali uns euros poucos, mas uns eurinhos mais baixo do que comprar o eSports Edition que traz as duas ventoinhas. É isso pessoal, acho que é tudo. Acho que a nível estética está muito bem conseguido, o preço também acho que está bastante em conta para aquilo que nos oferece. Vou deixar o link na descrição para o Amazon e para o quanto custa, para lojas nacionais. É isso, fiquem bem. Link na descrição na descrição de ver. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus